Música Então pessoal, os exercícios básicos são mais ou menos esses. Existe uma gama de outros exercícios que você pode ensinar para o cachorro, você pode criar seus próprios exercícios, mas o bacana é que você tem uma variedade de exercícios diferentes e brincadeiras que trabalhem a obediência, que trabalhem a mente do cão. E você pode usar todos eles em uma simples brincadeira. Pega o brinquedo, sai com o seu cachorro para o quintal e mistura eles da maneira que você desejar. Você vai se divertir, seu cachorro vai se divertir e ele vai ficar muito mais obediente. Vamos dar uma brincadinha aqui com ele para vocês verem como eu costumo praticar a união desses exercícios. Efezban, vamos bem cá rapaz, venha, atenção, espira, gira, espira, sol, passa, passa. Boa menino, muito bem, aus, busca, ô garoto, muito bem. Venha cá, aus, para trás, senta. Boa menino, fica, 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 ah, ah, bom menino, fica, busca, muito bem, garoto, aus, passa, 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 espira, gira, 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 espira, 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 busca. Muito bem. Se você deseja que o cachorro obedeça ao simples gesto, passa para um brinquedo menor, uma bolinha que você possa fechar na mão e faz os mesmos movimentos. Depois, mais para frente, você tira essa bolinha da mão e ele vai obedecer as suas instruções gestuais. Se você continuar praticando e utilizando as palavras, ele também vai aprender através da memorização de palavras. Mas tudo é uma grande brincadeira e tem que ser muito divertido, tanto para você, quanto para o cachorro. Boa sorte no treino, eu tenho certeza que vocês vão andar muito bem com o cachorro de vocês. Fiz, vamos? Aus, busca! Bom, pessoal, acho que agora vocês têm todo o conhecimento que vocês precisam para ter um cachorro bem educado. É importante lembrar que o aperfeiçoamento vai se dar com o tempo, vai se dar conforme você evolui e conforme o cão evolui. É um trabalho realmente a longo prazo. As vitórias, as pequenas vitórias, elas vão vir a todo momento. Toda hora você vai se alegrar com uma pequena evolução, tanto sua quanto do cão. Mas só o trabalho a longo prazo, só a prática, vai deixar você hábil o suficiente para conseguir a maioria das coisas. Queria agradecer a vocês por terem se interessado e terem escolhido o meu trabalho. É um prazer muito grande poder passar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos. Não esqueçam de ler bastante o livro e de frequentar o fórum. Vocês têm aqui a chance de tirar dúvidas e de até aprender um pouco mais comigo online. Então não esqueçam de visitar o adestradoronline.com que eu vou estar lá à disposição para ajudar vocês. Tenho certeza que vocês vão mandar muito bem e vão ter o melhor cachorro do mundo em casa. Beleza? Grande abraço! E aí Obrigado.